Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Hoje, rapaz, a gente vai falar de Magalu, via IRBR3, oi. Vai falar do mercado, vamos para um vídeo curtinho. Hoje é Réveillon, rapaz, como é que você está se preparando aí para o ano novo? Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que 123 tenha saúde, sabedoria e segurança. E aí você vai com tudo, viu? Está fazendo o que? Está com a família? Onde você está? Coloca tudo nos comentários, me deixa saber, eu adoro ler os comentários. Agora, a gente vai falar um pouquinho do mercado, um pouquinho das ações, só para a gente estar junto aqui nesse último sábado do ano, já que nós estivemos juntos durante todos os sábados desse ano, todos os dias. Demos mais uma volta no sol juntos. Eu, você, todo mundo junto. Obrigado por isso e olha nosso canal. Está chegando a 35 mil inscritos hoje, se você ajudar. Está faltando aí dois ou quatro inscritos, uma coisa assim. Depende de você fechar esse ano de 22 com 35 mil inscritos. E olha, eu agradeço do fundo do coração. Vamos para o nosso mercado gráfico mensal. E você já diz aí, rapaz, na sua cabeça, como é que você está para o ano de 2023. Esperançoso? Está preocupado? O que está acontecendo? Quais são os seus planos? Vai colocando tudo aí. Escreve um textão. Vamos aqui, olha, para esse candle aqui. Esse aqui é dezembro de 21. Em dezembro de 21, nós fechamos no 117, 890. Se fechamos em dezembro de 21 aos 117, 890 e fechamos agora 22 no 115, 581, isso quer dizer que o nosso ano foi negativo. Esse é o primeiro mês, janeiro de 2022, e esse aqui é o último. Dezembro de 22. E como você pode ver aqui, rapaz, fechamos negativo. O pior aqui é o seguinte. É que é topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, encontrando a média de 21 como resistência. E se em 23, rapaz, não fizerem o que tem que ser feito direito. Lá em Brasília, a gente vem buscar essa LTA de longuíssimo prazo. Olha aí, rapaz. Começou lá em 2016, com a saída daquela moça que queria estocar vento, viu? Fica atento aí que você tem que cobrar aí dos seus políticos, aquele pessoal que você votou para ver se fazem as coisas certas. Nos 60 minutos, a gente tem um mercado para o alto, que quer fazer retomada. E a gente pode ter um movimento bonito em janeiro e fevereiro. O pessoal pode começar a achar que está tudo bem, mas tem que acompanhar o nosso mercado, a economia, a partir do primeiro trimestre já de 23. Fica atento, viu? O dólar é o cara de 23. Por que dom? Porque ele vai dizer, rapaz, aqui no gráfico a verdade. Se estão trabalhando direito em Brasília ou se não estão. Ele vai falar para você. Mais que o mercado. Se trabalhar em direito, dólar para baixo. E aí a gente tem aqui a economia melhorando, menos pressão na inflação. Se a gente não tem pressão na inflação, taxa de juros pode descer. Taxa de juros descendo, o pessoal começa a tirar o dinheiro da renda fixa, trazer para a bolsa. Mas se o dólar vai para o alto, é tudo ao contrário. Então, dá atenção ao dólar em 23, dá atenção em Brasília. Você tem que ficar atento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Magalu. Magalu, como a gente já conversou em diversos vídeos, vai depender da taxa de juros. Tudo no mercado é taxa de juros, sabe? Tudo. Não se engane. Mercado é taxa de juros. Juros lá em cima, bolsa, vamos embora. Negócio é ganhar dinheiro fácil na renda fixa, seguro, tranquilo. É assim que todo mundo pensa. Juros lá embaixo, sai fora negócio de renda fixa, que a renda fixa morreu e isso não está dando dinheiro. É sempre assim. São esses dilemas. E aí volta todo mundo para a bolsa. Então, Magalu precisa de taxa de juros estabilizada ou para baixo, melhor para baixo, para você começar a ver o gráfico para cima aqui, se a empresa está trabalhando direito. É só cair os juros que você vê aqui para cima. A empresa tem que trabalhar direito. Via. A mesma situação. Se o pessoal dentro da empresa está trabalhando direito e a taxa de juros começa a descer, aí você vai ver via subindo. Caso contrário, não tem milagre, não tem mágica. Mas por que, amigo Dom? Porque quem tem muita grana não é bobo. Ele pode pegar o dinheiro dele e colocar 13 vírgula alguma coisa, de repente 15 e subir mais lá no Tesouro Direto. Para que ele vai correr risco aqui? Não vai não. Vende aqui, joga lá e bota o dinheiro para trabalhar e vamos ser felizes. Bora para a praia. Dá atenção à taxa de juros, varejo, construção civil, muitos outros setores precisam desse refresco. E RBR3, rapaz, 2023, acho que é um ano que a empresa começa a recuperar sua credibilidade no mercado. Ela tem muito dinheiro, né? Então, o dinheiro de RBR3 investido aí com taxa de juros alta é bom para a RBR3, mas se começa uma recessão, se começa a economia ir muito mal, as empresas seguradoras fazem menos seguros. Com menos seguros, menos resseguros. Com menos resseguros, balanço. Não vem bonito. Preço segue lucro, então, preste atenção. Mais uma vez, trata-se de Brasília, taxa de juros e economia. Isso aqui, rapaz, é mercado real. Tem que estar aquecida a economia vendendo seguro para a empresa lucrar. E dá uma olhada na dona Oi, que eu disse que em 2022 não ia. 2023, talvez seja o ano de organização, de peneirar, jogar na peneira ali o que realmente tem que ser feito. para 2024, quiçá, ver o Oi aí despontando como uma empresa que se recupera. Depende do que também? De dólar, porque tem muita parte da dívida em dólar. Se o dólar vai lá em cima, a dívida da empresa sobe muito, é mais difícil de pagar. Precisa de taxa de juros caindo também, para a gente ter a economia retomando, aquecendo as pessoas, abrindo o negócio, aí bota a internet, bota não sei o que, vamos contratar a Oi, aí são mais clientes, mais clientes, mais faturamento, mais faturamento, balanço bonitão, balanço bonitão, empresa para o alto. Menos clientes, menos contratos, menos faturamento, menos dinheiro no caixa, mais dificuldade de pagar as contas, as contas que são em dólar ficam maiores, complica. Então, esse é o panorama para essas quatro empresas para 2023? Não, para todas. Para todas. Mercado financeiro é taxa de juros, dólar, importante, que vai, taxa de juros uma coisa vai fazer na outra, e aí, economia real, que precisa trabalhar. Tem muita gente que diz assim, não, mas com a economia real ruim, é bom para a empresa na Bolsa, porque peneira. Aquelas empresas menores, que não têm acesso a crédito, que não têm como emitir dívida, elas acabam quebrando e as empresas da Bolsa vão muito melhor. Eu ouvi isso de um americano falando de lojas Renner há dois anos atrás. Dá uma olhada no gráfico da Renner. Dá uma olhada lá. É muito importante você entender que quando está ruim, está ruim. Fica ruim para todo mundo. Então, a gente precisa ver a nossa economia em 23 andando. É importante para a gente. Amigo Dom, como é que você está para 2023? Muito esperançoso, muito alegre, com muita disposição para trabalhar muito mais, para aprender muito mais. Encarar mais um semestre de faculdade. Estou fazendo mais três cursos além da faculdade. Trabalho de sol a sol e vou lá. Ah, mas você não está preocupado, triste, deprimido? Nunca. Recomendo a mesma coisa a vocês. Substitua o medo pela fé e vá com tudo. E você vai conseguir. Simples assim. Quando o vento sopra de contra, é que o cara mostra quem ele é. as dificuldades existem muitas vezes para te tirar de uma zona de conforto e te levar para um patamar diferente. Em toda dificuldade, em todo problema, está contido a semente da oportunidade. É só você encontrar que você vai bem. Tenha vitalidade, disposição, ânimo. Tenha bom ânimo. Você vai bem. Não fique triste, abatido, deprimido, preocupado, nada disso. Tudo isso está lá no futuro. Viva o agora, o hoje, o presente. Faça planos. Olhe para as pessoas ao seu lado, as que você quer bem, as que te querem bem e pense consigo mesmo. Com essas pessoas ao meu lado, está tudo certo. Eu vou conseguir. Dificuldade sempre aparecerão, mas você é maior que elas. Eu tenho certeza disso. Você está aqui. Deus une os seus. Meu pai dizia sempre, as pessoas por si se atraem. É a maior das verdades. Você é um vitorioso. Uma vez, me fizeram uma pergunta, eu estava em uma reunião com empresários e um dos empresários um pouco pedante, ele perguntou assim, Dom, se quando você tem sucesso, você é alguém, o que você é quando não tem sucesso? Ele esperava que eu dissesse para ele ninguém, porque é a cabeça de algumas pessoas. Se você não tem sucesso, você não é ninguém. Eu disse a ele, você é alguém no processo. Você é alguém na jornada. Você é alguém na caminhada. Você é alguém quase lá. Por que quase lá? Porque você vê o copo meio cheio. Já é o suficiente. Não esquece isso não, que isso é importante. Aproveita esse final de ano aí, rapaz. Pega o telefone, fala com aquela pessoa que não está muito 100%, que vocês estão meio chateados. Principalmente, se for por causa de bobagem, de política. Resolve logo isso. Não deixa para depois, não. É importante manter perto de você todas as pessoas que são amigas, parentes. São aquelas pessoas que fazem o seu círculo íntimo. Não deixa isso para lá, não, rapaz. Isso é importante. Resolve essa questão logo. Para chamar Deus de pai, você tem que chamar o próximo de irmão. É assim. Não dá para discutir com algumas leis. Graças a Deus, existem algumas leis que o nosso Supremo não pode mexer. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Feliz Ano Novo. Deus te abençoe. Estaremos juntos em 2023, se Deus quiser. Pera aí, pessoal. que já subiu até um candle aqui, rapaz. A minha esposa quer falar. Esposa? Feliz 2023 para todos. Muita paz, saúde e prosperidade. E falou, rapaz. Olha o candle. Foi que foi. Muito obrigado.